Começo do congresso Ó, é o bolo da massa fofinha A massa fofinha, chega a ser molhada a massa É úmido Pera aí Aqui tá a irmã, a irmã do bolo aqui, ó Irmã, faz a propaganda aí, ó, vai lá Aí gente, ó, é 5 reais a fatia Vocês querem que eu deixe aqui? Ah, né? Quem vai discutir essa mensagem agora? Gabriel Não tem uma tomada atrás dizendo, tipo assim, a century Tipo, alguma coisa assim atrás dele Não? Não tem uma tomada atrás O que é isso? Se inscreva no canal 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 E aí Efeito sonoro E aí 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 E aí